E o HUT, o Hospital de Urgências de Teresina, recebeu 50 máscaras de mergulho adaptadas para o tratamento de pacientes que possam sentir falta de ar ao manifestar a Covid-19. O equipamento ajuda a evitar a intubação de pacientes com essa falta de ar. Adaptados para a ventilação não invasiva, os equipamentos serão utilizados em pacientes com dificuldades respiratórias. Ajudam a evitar o invasivo procedimento da intubação. Recebemos nesta terça-feira 50 máscaras de mergulho adaptadas para a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva nos possibilita naqueles pacientes diagnosticados com coronavírus de grau leve a moderado, corretamente elegíveis por nossos protocolos, a possibilidade da não intubação e necessidade de suporte ventilatório invasivo. As máscaras foram doadas pelo Mutirão da Saúde e estarão disponíveis no Hospital de Urgência de Teresina, hospitais de campanha e UPAs. São máscaras bem confortáveis, ficam bem acopladas ao rosto do paciente, com fuga aérea mínima, permitindo a não dispersão de aerosóis no ambiente. Essas máscaras também podem ser usadas no pós-intubação, prevenindo complicações que possam acontecer e levar a uma reintubação. É mais um recurso para vencermos o Covid-19.